Música Nas terras da África um homem livre perdeu seu mundo Sentiu o medo do horror que invade sem piedade Navios negreiros engolem todos com crueldade Sem liberdade partem pra América de histórias tristes Quem é capaz de entender o homem branco ser tão cruel? Não pode ser pensar que uma raça é melhor do que outra Não nunca, não nunca, não nunca mais Tratar pessoas como objetos Não nunca, não nunca, não nunca mais Quando em senzalas eram jogados passavam fome Senhor do engenho com chibatadas tiravam sangue Quero ser livre para o meu canto, pra minha cultura Eu sou um guerreiro de braço forte no meu quilombo Não vai me deter Quem é capaz de entender o homem branco ser tão cruel? Não pode ser Pensar que uma raça é melhor do que outra Não nunca, não nunca, não nunca mais Tratar pessoas como objetos Não nunca, não nunca, não nunca mais Mas o mundo viu que não é certo O Brasil sentiu só vergonha Mãe África vem liberdade Não nunca, não nunca, não nunca mais Filho negro ou jeans e sua mãe Da tortura sempre dizer que fugir Isso foi tão absurdo Não nunca mais Não nunca, não nunca mais Não pode ser Pensar que uma raça é melhor do que outra Não nunca, não nunca, não nunca, não nunca mais Tratar pessoas como objetos Não nunca, não nunca, não nunca mais Mas o mundo viu que não é certo O Brasil sentiu sua vergonha Mãe África vem liberdade Não nunca mais Filho negro ou jeans e sua mãe Da tortura sempre dizer que fugir Isso foi tão absurdo Não nunca mais Não nunca mais Não nunca mais Mas a raça é melhor do que outra